GWM Hora 03 GT Você já viu alguns outros vídeos desse carro aqui no canal Recentemente, comparativo aí com o seu principal concorrente, o Dolphin Plus E também um outro vídeo, motivos para você conhecer o Hora 03 Então, o que seria esse vídeo? Teste de autonomia O pessoal sempre pergunta, é possível viajar com carro elétrico? Já fizemos outros vídeos no canal para provar que dá Mas agora chegou a hora de a gente fazer um teste mais compreensivo Aqui com o Hora 03 Pegar trechos grandes na estrada Não só isso, vamos falar também da infraestrutura de carregamento Quais são as opções, o que você tem que ficar atento Quais são as possibilidades que você tem para carregamento E mais do que isso, contar um pouco do suporte que existe na concessionária Para esse veículo 100% elétrico Vamos conferir tudo isso agora Tomada de carregamento em veículo 100% elétrico Pode parecer que é tudo igual, mas não é Então vamos explicar aqui no Hora 03 como é que funciona E o que eu vou mostrar aqui para vocês vale tanto para a versão SKIN quanto para a versão GT Aqui em cima nós temos o conector de corrente alternada Está até escrito aqui, AC Em inglês, corrente alternada em inglês Bom, nesse conector a gente já tem aí algumas coisas importantes a serem observadas Aqui no meio é sempre o pino terra Esses dois aqui em cima são os pinos de controle Aí você vai ter aqui o L1 que é a fase 1 O L2 que é a fase 2 O L3 que é a fase 3 E esse daqui que é o neutro Eu estou chamando a atenção de vocês Porque se vocês olharem, por exemplo, no Ravel Híbrido Plugin Não existe esse pino L2 Nem esse pino L3 Ele só tem esses outros pinos aqui Então lá no Ravel Você tem um sistema Que o carregador embarcado do veículo Ele é monofásico A máxima potência que você consegue colocar dentro do carro é de 7 kW E isso acontece em qualquer outro veículo 100% elétrico Que não tem o pininho L2 e o L3 Quando você tem esses dois pininhos aqui na parte de baixo O L1, o L2 e o L3 Significa que o carregador embarcado do carro Funciona num sistema trifásico E nesse caso, no padrão de corrente alternada Ele vai conseguir receber potências a partir de 11 kW No caso, esse carro aqui A potência máxima que ele consegue receber nessa tomada É exatamente de 11 kW E o carregamento de corrente contínua, como funciona? Você vai usar toda a conexão Então você tem que soltar essa parte de baixo E você vai ter um conector que vai encaixar em toda essa peça aqui Nesse carro, a capacidade máxima de entrada de energia no padrão de corrente contínua É de 67 kW Então, se você achar um carregador de corrente contínua Que tenha potência maior que 67 kW O carro só vai aceitar 67 kW Um carregador pode ter, por exemplo, 100 kW Mas só vai entrar 67 kW Se você estiver num carregador desse E a bateria estiver completamente descarregada Em aproximadamente uma hora Você vai dar a carga completa no veículo No carregador de corrente contínua Agora, existem carregadores de corrente contínua Com potência menor do que a capacidade máxima desse carro Por exemplo, capacidade aí de 30 kW Nesse caso, para você carregar completamente o carro Se ele estiver totalmente descarregado Com 30 kW, você vai levar pouco mais que duas horas Um pouquinho mais que duas horas Coisa de duas horas e vinte, duas horas e meia Para fazer o carregamento completo da bateria E o destino escolhido foi a cidade de Bauru Onde recentemente foi inaugurada oficialmente A concessionária GWM do Grupo Caminho É um percurso que está aí muito próximo Da autonomia máxima do carro Mas vocês vão ver que é perfeitamente possível Viajar com o veículo 100% elétrico Desde que você tenha aí uma programação dessa viagem Vamos conferir Uma das boas opções de carregamento Que você tem com os carros da GWM São as próprias concessionárias Estou aqui numa concessionária GWM Que fica aqui pertinho do Parque Vila Lobos Aqui tem um carregador de corrente contínua CCS tipo 2 com 30 kW Eu estou com um carro com 54% de bateria E nesse carregador Para carregar completamente a bateria Ele está estimando aqui uma hora e vinte Ele está carregando com uma corrente bem alta Cerca de 80 amperes Muito mais rápido do que um carregador de corrente alternada Vamos esperar para ver se esse tempo de uma hora e vinte Realmente carrega completamente a bateria Veículo completamente carregado A gente consegue ver aqui no painel Projetando aí uma autonomia de 352 km A viagem até Bauru Dá pelo Waze 312 km Se a gente olhar ali a autonomia Daria para ir de uma vez Sem carregar Mas o objetivo aqui é mostrar os pontos De carregamento na Strata Então já vou começar a dar dicas Primeiro, você vai fazer uma viagem mais longa Muda o modo de condução do carro Passa aqui ó Pro modo eco Pro carro ser mais eficiente na estrada E óbvio A gente também faz as paradas Mostrando aí quais são os pontos de carregamento disponíveis Acessando aqui o computador de bordo Você tem essa informação desde o início Que é quando o carro foi ligado de manhã cedo Ali que ele zera Então a gente rodou ali 16.5 Médio horário é de 24 km E o carro rodou aí 41 minutos Mas agora eu zerei o computador de bordo B Justamente para a gente ver o tempo todo Que vai levar essa viagem E ter algumas informações Não só de quilometragem Mas também de velocidade média E olha só Já rodei aqui 36 km Desde que eu saí de São Paulo Só que agora Meio dia e 40 Horário de almoço Então quando você está viajando de carro elétrico Você programa as paradas Nos locais onde tem carregadores Por exemplo Eu estou aqui na Eco Parada Madeiro Aqui tem o carregador AC do tipo 2 Com 22 kW Carrega esse carro aqui em 11 kW Precisa carregar o carro? Não Eu estou com 312 km Mas quando você tem carro 100% elétrico Você faz aquela carga de conveniência Tem o carregador? Separa e carrega E aí você vai ter sempre mais autonomia Mas no caso Às vezes você pode chegar aqui E o carregador está ocupado Inclusive aqui são dois pontos Um dos pontos aqui do lado já está sendo ocupado Tem uma outra opção Aqui mesmo na rodovia Castelo Branco Tem um shopping Catarina Outlet Um pouquinho mais para frente Tem vários outros carregadores lá Também de 22 kW A chance de encontrar ocupado lá É mais difícil Mas assim Eu não vou parar nem aqui Nem no shopping Catarina Minha base é em Itu Então eu vou parar em Itu Vou almoçar em Itu Tenho meu carregador lá Vou carregar o carro E depois vou continuar a viagem Mas a dica é Programe suas paradas Nos locais onde tem carregador E cheguei aqui na minha base em Itu 74 km rodados Média horária de 53 km por hora A gente olha aqui a bateria do carro Estou praticamente com 3 quartos de bateria O que eu vou fazer agora? Deixar o carro carregando No meu carregador de 7 kW Enquanto eu almoço Mas depois continuar a viagem aí para Bauru Depois da paradinha aqui para o almoço E uma carga pequena A gente está vendo aqui a autonomia 278 km O carro carregou um pouquinho menos de 1 oitavo Então eu tenho 278 km E até Bauru 241 km Mas vamos mostrar mais postos de carregamento na estrada E a viagem não é só alegria, né? Às vezes a gente pega uma chuva brava Que nem essa aqui Que tem que diminuir Diminuir bastante a velocidade Tem até carro que para no acostamento Por não sentir confiança em continuar andando Mas vamos lá Vamos conferir um pouquinho aqui da autonomia Estou agora com 37% de bateria 137 km de autonomia, né? Mas eu vou dar uma paradinha Num posto de carregamento Aliás, aproveitar aqui a chuva Para dar uma dica Imagina que eu tenha que atravessar um alagado É muito mais seguro fazer isso Com o veículo 100% elétrico Do que o veículo a combustão Até mesmo o índice do plug-in Porque o 100% elétrico não tem problema De aspiração de água para dentro do motor, né? Tem vídeo na internet Até de carro 100% elétrico Andando sob a água Mas de toda forma A viagem está bem tranquila Encarando aqui a chuva Numa boa Já já no carregador Agora eu estou aqui na cidade de Botucato Num posto de gasolina Que tem o carregamento rápido E olha só, pessoal Eu tenho 117 km de autonomia E para chegar em Bauru Tenho 87 km Daria com essa autonomia? Daria Mas é exatamente isso Que você não faz Com o veículo 100% elétrico Se você tem a possibilidade De carregar o carro Você para e carrega Você nunca sabe se no destino Vai ter algum problema Ou qualquer empecilho Com o carregador Então você se garante Separa meia horinha e carrega Que é exatamente isso Que eu vou fazer E vou ter uma autonomia Muito mais segura Assim você vai ser super feliz Com o veículo 100% elétrico Sem nenhum perrengue Hora de continuar a viagem 40 minutinhos carregando o carro Carregou completamente? Não, não carregou completamente Eu tenho aqui 265 km de autonomia E quando a gente olha o detalhado Da central multimídia 84% da bateria E eu nem preciso carregar completamente Por quê? Até o meu destino São 87 km Só que se eu chegar lá E tiver qualquer problema Com o carregador Não tem problema Eu ainda consigo andar com o carro Então esse é o segredo Carro elétrico Tem oportunidade de carregar? Carrega E a viagem tem que ser programada Bora continuar a viagem E acabei de chegar aqui No meu destino Na cidade de Bauru Claro Vim aqui na concessionária GWM Do grupo Caminho E olha pessoal Cheguei aqui com 186 km de autonomia Bateria com 59% Mas vamos dar uma olhada No computador de bordo A viagem toda Teve aí 308 km 4 horas e 20 Conduzindo o carro E velocidade média De 72 km por hora Agora Eu vou colocar o carro No carregador O CCS tipo 2 Aqui da WEG Com 30 kW Claro que o carregamento Vai ser muito melhor Muito mais rápido Porque eu já tinha A carga no carro E esse é o lance Você viaja Sem perrengue Então Eu cheguei aqui Com autonomia Se por qualquer motivo Tivesse qualquer problema Eu teria autonomia Para resolver os meus problemas Mas agora É só deixar aqui Carregando um pouquinho E depois Continua essa matéria ainda Porque só teve o trecho de vinda Vai toda volta Hora de voltar para Itu Saindo aqui da cidade de Bauru Carro 100% carregado Aqui na GWM Caminho em Bauru E vamos fazer o caminho de volta Mas vai ter mais dicas De carregamento Aqui nesse trecho Vamos acompanhar E agora A hora da recarga De conveniência Por que? Novamente Estou aqui na cidade De Botucatu São 150 km Para chegar lá Na minha base Em Itu Teria autonomia Para chegar lá? Com folga O carro está com 234 km De autonomia Estou aqui Com 75% Da bateria Mas A questão é a seguinte Se eu tenho Um posto de carregamento Aqui em Botucatu Ainda Que eu tenha aqui 3 quartos Da bateria Eu paro Carrego 100% Da bateria Porque quando eu chego Lá no meu destino Eu vou ter Mais de um quarto De bateria Restante Então eu não preciso Ficar preocupado Com carregamento No destino E aí Você viaja Com muito mais Tranquilidade Então Recarga De conveniência Mesmo quando você Não precisa É o que resolve O problema Na hora de viajar Com 100% elétrico Hora de continuar A viagem Bateria do carro 95% Projetando 290 km De autonomia Preciso rodar Só 153 Chegando no destino Tenho margem De segurança Bora fazer a viagem A viagem Olha porque que você sempre tem que carregar o carro 100% elétrico quando você tem chance. Aqui na Castelo Branco, interior São Paulo, no quilômetro 191, tem um posto Shell, que tem um ponto de recarga Shell Recharge. Aliás, estou aqui para mostrar para vocês, né? Aqui tem dois pontos de carregamento rápido, mas o carregador está em manutenção, tá vendo? No caso, eu não preciso carregar o veículo, né? Eu estou com mais que 80% aqui de capacidade, conferindo aqui na Central Multimídia, 84% de capacidade, não preciso carregar. Então eu parei aqui só para mostrar, mas o carregador está em manutenção. E se eu precisasse carregar o carro? Seria um problema. Então carro elétrico, quando você pode, você carrega, porque problemas como esse podem acontecer sempre. E se eu precisasse carregar o carro? Seria um problema, mas o carregador está em manutenção. E se eu precisasse carregar o carro? Seria um problema, mas o carregador está em manutenção. E concluindo a viagem, chegando aqui na minha base em Itu, qual é a situação? O carro está com 50% de bateria, eu ainda tenho 154 km de autonomia. Quando a gente olha o computador de bordo aqui, a gente tem aqui 2 horas e 50 de viagem, né? Que eu zerei o computador de bordo quando eu saí, 237 km percorridos de Bauru até aqui a minha base em Itu, velocidade média de 84 km por hora. Mas é importante, né? Eu não vou precisar sair com o carro agora, mas se eu precisasse, nenhum problema. Tenho metade da bateria e fiz a viagem com uma tremenda tranquilidade. Agora, fazer uma viagem de Itu até Campinas para mostrar mais um carregador rápido que tem lá na cidade. Eu estou aqui com o carro, a bateria dele está com 91%, projetando 314 km de autonomia. Vamos ver como é que o carro chega lá em Campinas e quantos quilômetros a gente roda. Vamos ver como é que o carro está aqui. E cheguei aqui no meu destino em Campinas. Mas vamos conferir o resultado. Olha, a bateria em 64%. Mas por que consumiu tanta bateria? Porque eu usei o carro no modo esporte na estrada, né? Quis tirar um pouco mais do carro, obviamente o consumo acabou subindo um pouco. Tempo de viagem 1 hora e 1 ali, né? 1 hora e 10 na verdade, porque aqui mostra a fração. E aí a gente tem aqui 74,4 km de viagem, média horária de 73 km por hora. Mas agora eu cheguei aqui na concessionária GWM na cidade de Campinas. Tem o carregador rápido aqui. Vamos fazer a recarga para ir para São Paulo. O carro já está conectado aqui no carregador da WEG de 30 kW de corrente contínua. E olha só, entrando aqui 70 amperes aproximadamente. Estimando aí 1 hora e 7 para o carregamento total. Mas eu não vou precisar carregar completamente a bateria, né? Ela está em 68%. Agora vou deixar o carregamento rápido, que acontece ali até em torno de 80, 85%. Depois vamos continuar a viagem para São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora já aqui na Marginal na cidade de São Paulo, inclusive usando aí o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de permanência de faixa para dirigir com mais tranquilidade. Mas olha só, uso em modo esporte na estrada, né? O consumo foi bem maior da bateria, estou com 43% de bateria, projetando ainda 185 quilômetros. E eu rodei aí a distância de Campinas-São Paulo, né? Claro, quando você usa o modo esporte, o consumo é bem maior, a diversão também é bem maior, mas isso tem um preço que é justamente esse consumo. De toda forma, ainda tenho bastante autonomia aqui com o carro. Como vocês viram, o Ora foi muito bem aí nesses trechos de deslocamento onde a gente mostrou várias opções de carregador. E também aquelas situações onde você pode chegar num lugar e o carregador estar com problema. Por isso é muito importante a programação numa viagem contando com outras opções de carregamento. Pessoal, só uma coisa importante para não esquecer. O modelo aqui, como a gente descobriu no nosso vídeo de comparativo, tem uma limitação de carregamento. Então, se você for carregar o carro em carregador de parede de corrente alternada montado num sistema bifásico ou até mesmo num sistema monofásico, vai funcionar perfeitamente. O carregador de parede montado num sistema trifásico de 380 volts também vai operar perfeitamente. Mas, existe uma limitação que o carro não funciona quando o carregador de parede, o carregador trifásico no padrão de corrente alternada, está montado num sistema de 220 volts. Aí, nesse caso, o carro não reconhece o carregamento. Para essas situações, ou utilizar o carregador de parede num sistema que aí pode ser montado no monofásico ou no bifásico, ou então usar um transformador elevador. Mas, isso é tema de um próximo vídeo, onde a gente vai mostrar como é feita a instalação de um transformador elevador, para você ter mais potência, e aí não ter problema nenhum de carregamento aqui com o Hora 03. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que a gente procurou dar dicas mais práticas do uso de um veículo 100% elétrico. Mas, se você ainda tem alguma dúvida sobre esse processo de carregamento, autonomia, padrões de carregador, faz o seguinte, deixa o comentário aqui no vídeo, que a gente faz um outro vídeo para explicar isso para vocês. E se você gostou aqui do Hora 03, minha dica é fácil, procura aí as concessionárias GWM do Grupo Caminho. São várias concessionárias do interior do estado de São Paulo, onde eu garanto para você, o melhor atendimento para você comprar o Hora 03, ou toda a linha da GWM no mercado brasileiro. Comprecar é ideal para quem quer vender, comprecar é ideal para quem quer comprar, se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo, comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar Acesse comprecar.com.br